Em clima de confraternização, o Clube dos Seguradores da Bahia realizou um jantar para comemorar os seus 59 anos. O evento contou com a presença de 250 profissionais de seguros e foi realizado no Fiesta Bahia Hotel. Valmir Rodrigues, diretor comercial da Tóquio Marini, esteve presente, além das diversas lideranças nacionais. Sem dúvidas é muito importante o Clube dos Seguradores da Bahia, está fazendo mais um evento, completando 59 anos. Fausto Dória, que vem exercendo um trabalho, um excelente trabalho durante as suas gestões. Sucesso, muito sucesso a todos e mais uma vez muito obrigado por essa gentileza do convite de poder estar aqui. O presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dória, deu início ao seu novo mandato como presidente do Clube após ser reeleito por aclamação dos sócios. Fausto apresentou a sua diretoria e foi homenageado por sua excelente gestão. Eu quero nesse momento agradecer a todos, a você, sócio do clube, que participa, que contribui, que vem, que dá o seu apoio, pela confiança nessa reeleição, novamente por aclamação, o que nos deixa muito honrado e com uma responsabilidade ainda maior. Parabéns o Clube dos Seguradores, parabéns a Fausto, o presidente, e que ele tenha realmente uma gestão, como sempre vem fazendo, com dignidade, com honradez e com determinação. É com muita honra que eu participo dessa diretoria, dessa equipe maravilhosa, capitaneada pelo nosso querido Fausto Dória, a quem reputo um grande profissional comprometido completamente com esse trabalho que é feito dentro da entidade. A noite contou com a palestra de José Luiz Silva, diretor comercial da Tóquio Marina e Seguradora, que compartilhou o seu conhecimento do mercado de seguros através da palestra Preocupações e Tendências do Mercado de Seguros. A palestra de hoje tem por objetivo contar um pouco dos números da Tóquio Marina no Brasil e no mundo. Algo sucinto e, principalmente, dar alguns detalhes daquilo que a gente está vendo de transformação no mercado e o que a gente pensa dos desafios dos próximos anos. Após as palestras e homenagens, os corretores comemoraram os 59 anos do clube, apreciando um jantar e curtindo uma boa música.